Muito antes dos portões abrirem, candidatos já chegavam aos locais de prova Era o tão esperado dia para muitas pessoas O sonho da Denise, que está concluindo o terceiro ano, é se tornar uma fisioterapeuta Eu me preparei bastante durante o ano, aulas de reforço na escola em tempo integral E minhas expectativas são muito boas, porque, graças a Deus, minha família sempre me apoiou E vou tentar A Domingas fez questão de acompanhar a filha, ela sabe que o apoio familiar é fundamental Todo apoio da família, a gente está muito feliz, e em nome de Jesus ela vai conseguir, já conseguiu Neste ano, mais de 3 milhões de pessoas se inscreveram em todo o Brasil no Exame Nacional do Ensino Médio Só aqui no Maranhão, são mais de 154.500 candidatos Neste primeiro domingo de Enem, os participantes fizeram as provas de linguagens, ciências humanas e redação Na próxima semana, a maratona de provas segue com matemática e ciências da natureza O David já está no curso técnico e agora vai em busca do ensino superior, para agregar conhecimento e realizar o sonho profissional Quero ser tecnólogo em radiologia, formado e também fazer uma especialização na área, dentro da área para radioterapia ou radiologia industrial Tem que estudar para as duas coisas, tanto para o curso quanto para tentar o vestibular Então a gente tem que se esforçar mesmo